O rupicola peruviana, galo da rocha ou tunqui, é uma espécie de ave passerela da família Cutingidai. É a ave nacional do Peru. Habita a região amazonica e é notável pela incrível beleza de sua plumagem. Sua forma exótica é muito popular, pois sua figura foi capturada em gravuras, pinturas e fotografias que são publicadas em todos os lugares. A figura do galo da rocha é o símbolo da Sociedável Calcana de Ornitologia. Ela vive nas altas e úmidas florestas de nuvens da Amazônia, localizadas nas encostas orientais da Cordilheira dos Andes. Desde a Colômbia, passando pelo Equador e Peru até a Bolívia, entre 402.500 metros acima do nível do mar, mais conhecida como Jungas. Eles mostram um marcado de morfismo sexual. O macho tem uma plumagem muito colorida, uma combinação de laranja e preto. As fêmeas, por outro lado, têm uma plumagem monótona e austera, dominada por tonalidades de marrom. Ela se alimenta principalmente de vários frutos, cujas sementes digerem e dispersarem, sendo assim um instrumento da natureza na preservação de seu ambiente ecológico. Música Se você quiser ver mais vídeos sobre o mundo das aves exóticas, visite nosso canal e fique maravilhado. Para mais informações, você também pode fazer isso através do nosso blog. Meu nome é Beatriz, em amizade. Se você quiser ver mais vídeos sobre o nosso blog.